O futuro da Volkswagen é promissor, não só porque ela enxerga adiante, mas também porque nunca deixou de olhar para o passado com carinho. Hoje é um dia especial reservado aos clássicos e alguns colecionadores foram convidados a estacionar seus carros aqui do lado de fora do pavilhão de exposições. E ainda ficaram sabendo em primeira mão das novidades da marca. Belote, chega aqui. Você que é especialista no assunto, conta pra gente. Entre todas essas relíquias, o que mais chamou a atenção, hein? Olha, Milena, tem muita coisa legal que a Volkswagen conseguiu organizar nesse encontro de sábado, mas eu separei algumas raridades pra vocês. Confere aí. E aí, Gui, beleza? Oi, e aí, Belote. Tudo bem? Tranquilo. Você estava me falando que seu avô teve uma Quanto. Tem uma Quanto? Tem uma Quanto. É uma Quanto verde, de 1990. E eu lembro da minha infância nessa Quanto. Eu ia pra praia com ele, viajava muito com a Quanto. Aprendi a andar, a dirigir na Quanto. Ah, fantástico. Eu tenho uma história legal também com a Volkswagen. Histórias de infância, né? A gente guarda pra sempre, né? E falando agora de refrigerados a ar também, aqui no encontro da Volkswagen Clássicos, esse Karmanguia. Eu gosto muito de Karmanguia, o pessoal chama ele Fusca de gravata e eu acho ele um carro muito legal porque ele marcou uma transição. Ele era um esportivo, um esportivo fraco dos padrões da época, mas é um carro cheio de estilo, muito estiloso, realmente. E ele é esportivo? É um esportivo da época, dentro daquele contexto. Mas eu acho que é um carro pra desfilar. Vamos conferir as outras raridades aí, vamos dar uma volta? E por hoje é só, pessoal. Venham conferir o stand da nova Volkswagen que tem muita coisa legal. Use nossa hashtag e compartilhe com a gente a sua experiência. Viva a nova Volkswagen no Salão do Automóvel 2018!